A insensatez produz danos à família. Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Comentário, pastor Thomas Tronco. Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Ouvi certa vez que há recorrente certa dinâmica em famílias que alcançaram sucesso empresarial. Segundo dizem, é comum se ver o avô construindo do nada uma empresa de sucesso. O filho transformando essa empresa em um império comercial. E os netos dilapidando tudo que o pai e o avô construíram. Não sei com que frequência isso ocorre, mas sei que, quando acontece, é pelas razões que Salomão indicou nesse texto, o qual não abrange somente empresários multimilionários, mas qualquer pessoa em qualquer lugar. O homem tolo é o foco desse texto. Nesse caso, ele é descrito como alguém que causa problemas à sua família. O procedimento do insensato causa danos à sua casa. O texto não fala se os problemas são de natureza emocional ou em termos de prejuízo financeiro. Mas podemos esperar que as duas realidades estejam presentes, como no caso do filho pródigo, que dilapidou parte dos bens da família e causou sofrimento em seu pai pela separação. Na verdade, a observação da sociedade ao nosso redor, em que filhos esbanjam os bens paternos, em consumismo sem sentido, em busca de prazer e emoções e até em vícios de drogas, deve nos ajudar a imaginar o que Salomão via em seus dias para produzir esse provérbio. Resultado de tanto sofrimento se reverte sobre o próprio tolo quando, no futuro, não recebe sua herança. Quer porque foi desperdiçada por causa da sua tolice, ou por outros mais merecedores, terem herdado o que lhes cabia. No final das contas, o tolo, que tinha tudo para herdar, algo que lhe garantisse o futuro, acaba trabalhando para outras pessoas que foram sábias em sua juventude. Que isso alerte os filhos de que o que plantam agora irão colher no futuro. E que alerte os pais de que achar normal o mau procedimento dos filhos é agir com um dos maiores exemplos de falta de amor por eles. Enriqueça seu conhecimento teológico e doutrinário. Em nosso site, você encontra o comentário completo de todo o livro de provérbios e de outros livros da Bíblia, além de textos e sermões inspiradores para a sua vida e a de seus familiares. Visite-nos em igrejaredencal.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho